Estamos de volta e atenção para esse caso. Uma investigação da Polícia Civil de Aracatuba impediu um ataque a uma escola estadual da cidade. O atentado tinha até data marcada. Seria amanhã, dia 4 de abril. Priscila Andrade está de volta com as últimas informações. Priscila, o trabalho da polícia ainda está acontecendo, né? Exatamente. Não parou desde sexta-feira. Inclusive, na manhã de hoje, mais quatro mandados, cumprimentos de mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A gente vai explicar para você de casa o que aconteceu e como esse trabalho de investigação da polícia e também a ação da diretoria da escola conseguiu interceptar esse massacre que tinha data marcada para acontecer, dia 4 de abril. Mas é preciso ressaltar que nós estamos vivenciando um efeito contágio. Infelizmente, é essa a palavra. Porque é uma preocupação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que já emitiu um alerta nos períodos entre os dias 27 e 28, onde se registrou um aumento de registros de boletins de ocorrência. E entre esses novos registros, nesse período em que aconteceu o ataque na escola em São Paulo, que vitimou a professora e deixou cinco pessoas feridas, também está uma denúncia da escola de Arassatuba, que é essa escola, a Nilce, onde nós estamos, uma escola estadual. Aqui estudam mais de 500 estudantes nos três turnos que a escola oferece e ela virou o centro das investigações da DEIC e da DIG de Arassatuba. Tudo começou quando os alunos viram dentro do banheiro feminino uma mensagem e a mensagem era uma frase que dizia massacre dia 4 de abril. No mesmo período, no mesmo tempo, os pais conseguiram verificar pelo Instagram, pelas redes sociais, um story, uma mensagem e que estava lá marcada com os dizeres que a escola teria uma surpresa dia 4 de abril. E novamente estavam as palavras massacre. Inclusive o título da conta era massacre no Nilce, que é a escola fazendo uma referência à escola. A polícia levou muito a sério esse alerta, esse aviso nas redes sociais, tanto que os pais começaram a pressionar, a escola também entrou em contato e aí acabou virando alvo de investigação. Essas investigações tiveram um resultado e a polícia conseguiu chegar no que seria o autor, o mentor desse ataque, desse massacre que iria acontecer. É um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido, não apenas ele, mas um outro adolescente de 15 anos. Um deles foi mandado para a Fundação Casa e o outro também foi internado de modo preventivo em uma unidade hospitalar. Por enquanto são esses, mas a variedade de idade é o que choca. Porque nós estamos falando de um grupo de adolescentes que estaria aí maquinando, fazendo um planejamento de massacre com idade. Os mais velhos tinham 15 anos, o menor 11 anos. A polícia encontrou na casa do que seria esse mentor do massacre de 15 anos um material extenso. Estou falando de simulacros de armas de fogo, estou falando de livros. Ele propagava ser fã aí dos neonazistas, de nazismo, propagava o ódio a homossexuais, as pessoas negras, entre outras coisas. E na casa de uma criança de 11 anos, a polícia encontrou um revólver perfeitamente, um simulacro perfeito de um revólver, uma pistola 22. Inclusive também foi encontrado uma espingarda que foi adaptada para dar tiros. Segundo a polícia, as investigações continuam, mas eles já me pontuaram, pelo que a gente já teve acesso, que a investigação, o massacre, ele tinha uma data, mas não tinha um plano realmente para acontecer. Foi um alerta. Eles estavam no início. É como se as conversas que foram interceptadas pela polícia já estavam orientando. Inclusive, tinha uma orientação de algumas aulas de como aprender a fabricar explosivos. E quem estava maquinando seria o adolescente de 15 anos. Nós estamos acompanhando o desdobramento desse caso, mas o que chama a atenção é realmente esse aumento, essa explosão de aumento de números de casos de violência. Estou falando de violência e de planejamento de ataque em unidades escolares. E é isso que está chamando a atenção das pessoas que precisam trabalhar para coibir isso. Vamos assistir uma reportagem do SBT Nacional. Aconteceu de novo. Ao ver essas imagens, Dona Sandra reviveu um passado doloroso. Eu me senti na cena do que eu vivi. Há quatro anos atrás eu voltei hoje. Ela é mãe de José Vitor, uma das vítimas do massacre de Suzano, em março de 2019, na Grande São Paulo. O menino foi atingido com uma machadada no ombro no momento em que tentava fugir de um ataque à escola. A sensação é como abrir um buraco e você entrou dentro. Você não pensa em mais nada. A sensação é essa, que o mundo acabou ali para você. Porque você manda seu filho para um lugar seguro, achando que ele está seguro, porém não estava. Crimes como esse têm acontecido com mais frequência aqui no Brasil. Em 2011, um ex-aluno invadiu uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro. Matou 11 estudantes e acabou morto pela polícia. Em setembro de 2022, um adolescente de 14 anos atirou contra estudantes e matou a facadas uma aluna na cidade de Barreiras, na Bahia. A vítima tinha 19 anos e era cadeirante. Dois meses depois, três pessoas morreram e 11 ficaram feridas em dois ataques a duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo. Ao todo, o Brasil registrou 23 ataques do tipo nos últimos 21 anos. Uma média de um a cada 12 meses. Ao todo, morreram 24 alunos, cinco professoras e dois profissionais de educação. Cinco atiradores também perderam a vida. Para esse pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Educação de São Paulo, as escolas precisam identificar mais cedo comportamentos fora do padrão dos estudantes. Isso manifesta, de um lado, que a sociedade se brutalizou e, de outro, que esta violência chega à escola e a escola não está conseguindo, de alguma forma, mediar conflitos que levam a casos como esse que aconteceu hoje. Mas o que vem motivando adolescentes a cometer esse tipo de crime? Para psicólogos e psiquiatras, o bullying é um fator determinante. Tanto quem sofre a violência como quem pratica pode ter um problema de saúde mental. Mas não é só isso. Certamente, o ambiente de mídia social, internet e grupos que ficam reverberando algumas informações, eles reforçam um comportamento desviante. Isso é amplificado e ganha sentido em determinadas comunidades. Tudo isso a gente vai também resumir. Uma média de ataques está sendo realizada uma vez por ano. A cada ano, um ataque é registrado em escolas. E como é que isso modifica a rotina? É o que eu vou falar para vocês. Justamente nesse momento que está sendo orientada a saída dos alunos nesse horário, que geralmente é o que a gente vê. Neste horário, os alunos estariam aqui, povoando a calçada. E por conta desse massacre que foi interceptado pela polícia e com a ajuda da diretoria também da escola Nilce, os alunos tiveram um dia totalmente diferente e não há previsão para mudar de acordo com orientações de segurança. Porque nesse momento não estão apenas os professores e os alunos lá dentro. Há também investigadores da polícia que estão infiltrados na escola para fazer todo um apanhado de segurança. Então perceba, não há crianças saindo nesse momento. A orientação é que os pais cheguem, quem estiver com os carros, eles estão entrando com os carros, ou então não pode estacionar, eles saem dos veículos, ou das motocicletas, ou das bicicletas, e entram e retiram seus alunos, seus filhos. Essa é a orientação no momento. Porque se fosse levada a cabo, o massacre teria uma data para começar no dia 4. Hoje, eu conversei com alguns pais que já me disseram que estão preocupados, já vieram para cá, alguns alunos não vieram fazer as suas aulas, porque eles querem saber como será o procedimento de segurança para os próximos dias. A questão é, a escola está em alerta. Uma escola, Jéssica, que é cercada por circuito interno. Mas parece que chegamos a um ponto em que a problemática tem alguma coisa acontecendo de muito sério dentro desses muros. Então, a gente ainda precisa ver a responsabilização disso. Precisamos estar atento a tudo e a todos, principalmente porque as nossas crianças e adolescentes têm acesso. Então, a gente vai ficar de muito perto. Logo mais, no segunda edição, eu trago para você a matéria completa. Jéssica. A gente chegou num momento, num ponto em que todos precisam estar unidos e atentos. Porque imagina só para esses pais, especificamente aqui da escola de Aracatuba que nós estamos falando, que sofreria, então, esse atentado no dia de amanhã. Qual a segurança que um pai responsável tem de deixar o seu filho ir para a escola? É muito complicado. A polícia está fazendo o trabalho, a gente até parabeniza, porque se não fosse a intensificação da polícia, não teríamos, talvez, esse resultado, talvez estaríamos vivendo aí uma nova tragédia. Então, a polícia está fazendo o trabalho dela agora, mas isso é para ser pensado o ano todo. Eu vou reforçar o que eu disse na semana passada, quando a gente trouxe o caso de São Paulo aqui na tela do SBT Interior. É preciso uma junção de esforços de todos os lados. A gente está falando de adolescentes. Como que os pais desses adolescentes não tinham conhecimento das armas que estavam ali dentro de casa? Não sabiam, de repente, o que os filhos planejavam? A escola, até que ponto a escola conhecia a vida desses alunos? E a polícia, por que só agora tomar uma atitude? Então, é uma responsabilidade, eu vou reforçar aqui, que, ao meu ver, é de todo mundo. Todos nós temos algum tipo de responsabilidade nesse caso, como pais, como educadores, como o governo em si, ações, órgãos competentes envolvidos nessas ações. Então, é preciso um olhar mais atento de todas as partes. Qualquer novidade a mais desse caso, Priscila, você chama a gente e o conteúdo completo a gente acompanha no SBT Interior, segunda edição de logo mais à noite. Obrigada pelas informações.